Eu não acredito em vidas passadas, em encarnação, né? É o direito que você tem. Então como é que você explica isso que está acontecendo? Como se eu vivesse em dois mundos paralelos e de repente eu tivesse descoberto um caminho que me permita transitar entre os dois. Eu estou assustado, Alberto. Bom, pelo menos eu gosto muito da sua sinceridade. Por que eu tenho tanta certeza que eu conhecia a Dinah? Quando ela quebrou aquela estatueta em cima da mesa? Eu tenho certeza que eu já vivi aquela cena com ela antes. O nome disso é Déjà-vi. Déjà-vi é um dos fenômenos mais comuns. Acho que todo mundo já teve aquela sensação estranha de que já esteve num lugar antes, de que já viveu uma situação semelhante antes. Como dizia Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa avan filosofia. Eu não sei se eu estou preparado para mais do que isso, Alberto. Tudo tem seu tempo, Otávio. Tudo tem sua hora, tem seu momento. E eu tenho que ir trabalhar. Não, peraí. A gente tem tanta coisa para falar ainda. Calma, cara. Calma. Essas coisas têm que ser dadas em doses homeopáticas. Não, peraí. Eu pensei que você estivesse fugindo de mim, Roberto. Por que eu faria isso? Eu não sei, mas me dá a impressão que você não gosta muito de tocar nesse assunto. Não é bem isso, não. Você sabe o que é? É que eu acho que é meio difícil falar de coisas abstratas para uma pessoa que me confessa que não vê nenhuma lógica nessas coisas. Isso quer dizer, então, que você acredita na reencarnação? Obrigado. A existência de outras vidas? Acredito, claro. Eu acredito. Agora, eu quero deixar bem claro que essa é a minha crença. Essa é a minha verdade. Obrigado. Você sabe o que eu acho? Eu acho que cada uma das nossas vidas, das nossas reencarnações, é como se fosse um período de aprendizado. É como se a gente repetisse o ano. Você repete o ano. Então, tem que voltar ao colégio para retomar as coisas que, por um motivo ou por outro, você deixou de aprender. E eu acho que é através dos erros, dos acertos, dos sofrimentos, da felicidade mesmo, que a gente completa esse aprendizado. Eu nunca me preocupei com isso. Por que viemos para onde vamos, eu não consigo parar de pensar, Alberto. Mas isso é muito bom sinal. É muito bom sinal. O Otário, eu sei muito bem que a ideia de reencarnação parece uma teoria fantasiosa para uma pessoa que tropeça nela pela primeira vez. Sim. A reencarnação, do que se trata, isso não resiste a nenhuma lógica, Alberto. Está vendo a sua lógica? Está vendo a lógica? Então, nessa vida, o simples ato de respirar é um exercício de fé. A única coisa que eu sei é que eu conheço a Dinah há muito tempo. E ela é muito importante para mim. Agora, por que essa sensação? As respostas terão que vir com o tempo. Só para você ter uma ideia, Otário. Houve estudos científicos na Inglaterra que comprovaram que duas células, duas células, se reconhecem quando se reencontram. Mesmo que tenha se passado muito tempo, anos. Você está falando de duas células ou de duas almas? Como eu já te disse uma vez, não importa o nome que se dá às coisas. Obrigada, Maria. Eu vou levar isso para a Estela e depois vou direto para a locadora, tá bom? Tá bom. Dona Dinah, a dona Marota prometeu levar a Patti no zoológico. Ela não falando outra coisa. Ótimo. Vai com as duas, senhor. Você sabe como é que é, né? Não, não é isso? Não, não é isso? Se o senhor quiser, eu pego um táxi para o senhor. Não, não precisa não aqui. Eu vou caminhar um pouquinho, viu? Eu vou até a oficina, meu carro já deve estar pronto. O senhor podia usar o carro novo do Tato, né? Não, ele levou o Dudu até o judô. Minha geração ainda acha que perna é para andar, viu, filho? Você avisa para a Glória que eu não me demoro, mas se o Dudu estiver com fome, você vai vir o almoço, tá? Tá, até logo então, doutor. Minha geração ainda acha que o Dudu estiver com fome, você vai vir o almoço, tá? Por que você estava correndo tanto? Eu sempre passo por aqui assim para evitar de ver qualquer pessoa dessa casa. Você quase me matou. Não ia se perder, grande coisa. Tudo bem, doutor Tato? Você quase me matou. Se você fosse um pouco menos mal educada, devia pelo menos me pedir desculpa. O que aconteceu aqui? Aquela moça doida, quase me matou ele. E você conhece? Foi aquela que entrou aqui outro dia. Não foi culpa dela. Não foi de propósito. Eu atravessei a rua sem olhar. Se tem que o Otávio Jordão não se machucou. Já disse para você que não, Theo. Ele não se machucou. Ele saiu, levantou, andando. Eu vi, tinha um empregado lá que ajudou. Então não foi nada grave, né? Foi grave, não foi grave. Faz o ruim, não quebra, você não sabe? Eu não sei de onde esse homem apareceu. Foi tudo tão rápido. Foi de repente aquele cafajeste na frente do meu carro e... Mauro, pega uma água para mim. Tudo bem, eu vou buscar. É estranho, esse homem está sempre na minha frente. Ô, Dinã, me diz uma coisa. Por que você estava correndo tanto? Eu já te falei. Eu corro naquela rua porque eu quero evitar de ver qualquer pessoa daquela casa. Se você odeia as pessoas daquela casa, por que você insiste em passar na frente daquela casa? Porque às vezes o trânsito está ruim, Theo. E o melhor caminho é o alto. Calma, calma. E outra coisa também. Se você viu o sujeito de pé, andando, está tudo bem. Não precisa ficar nervosa. É que aconteceu uma coisa que eu não consigo entender. Eu estou confusa. O que foi? Quando eu vi o Otávio Jordão caído no chão... Eu juro. Eu tive a sensação nítida que aquilo já tinha acontecido antes. Uma repetição. Uma repetição? É. É como se... Eu tivesse atropelado esse homem pela segunda vez. Ah, olha. Eu esqueci de entregar essa. Elisa, já fechei o caixa. Deixa para amanhã. Hoje é a primeira noite que eu durmo na pensão. Tomara que você goste, né? Meu quarto é o ovo. Não dá nem para me mexer lá dentro. É melhor do que enfrentar ladrão. É. Isso é verdade. Ô, Elisa, vem cá. Você não viu aquela escovinha fininha? Hum, deram a Elza. Não vi, não. Ah, não. Deram a Elza. Deram a Elza, cara. Dona Fátima, vou pegar meu caderno aqui embaixo. Elisa, aquele moço está te esperando. Quem? Aquele do outro dia, o Mauro. Mauro? É. Tchau. Tchau. E aí, você foi domingo lá no presídio? Fui. Eu achei melhor. O Alexandre ficou supercontente e... Eu não volto lá tão cedo, sabe? Faz muito bem. Aquilo lá não é lugar para você. Maroca, a senhora se lembra do nosso acordo. Ele continua de pé. Hoje a senhora vai, bonitinha, arrumadinha, enfeitadinha, coisa e tal. Mas amanhã, dia do julgamento, a senhora fica em casa. Tá bom. Tá bem? Tá bom. Tati, vem dar um beijo na mamãe. Vem. Vem, meu amor. Onde que você vai? Eu vou sair com a Tistela, vou sair com a vovó e você vai ficar bonitinha aqui com o papai, tá bom? Mãe, tem uma sorvete? Pipoca. Sim. Tá bom, tá bom, tá bom. Que a Maria também gosta. A Maria também gosta. Vai lá ficar com o... Vamos, gente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dá um beijo no tio. Portel? Oi. Passa lá em casa, leva a Pátia, assim, aproveita e ela brinca um pouquinho. Dá um beijo no teu tio. Hum, gostosa. Tchau, hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Rol. Vem cá, papai. Quer dizer que você vai comer pipoca, é? É. Pipoca doce ou salgada? Salgada. Ah, você não pediu pipoca doce pra mim. Ah, você não pediu pipoca doce pra mim. Eu não pediu pipoca doce. Não pediu pipoca doce pra mim. Meu Deus. Eu não pediu pipoca doce pra mim. Mãezinha, fica. Calma, calzinha, calzinha. Vamos. Amanhã vai ser o nosso grande dia. Nós vamos conquistar uma linda vitória. Calma. Fica calmo. Você tem que ter fé. Vai dar tudo certo. Você tá muito nervoso. Janá, ela sumiu. Nunca mais. Ela quem? A namorada do Alexandre, mamãe. Mas por quê? Vocês brigaram? Abandonou. Eu vou lá falar com ela. Não. Não quero. Só eu sei o que eu sofri. Todo domingo eu ia fora esperando ela aparecer. E os caras me sacaneando. Essa moça não tem coração, filho. Um dia... Recebi isso aqui, ó. É dela? Acabando tudo. Eu sei ela de cor. Por que que você não falou nada, Alexandre? Por que que você não me contou? Eu não sabia de nada. Nem eu sabia. Filho, amanhã... Amanhã você vai ficar livre e vai voltar pra casa. Pode de nada. Claro que pode, mamãe. Se Deus quiser, filho, você vai ficar um tempo até matar as minhas idades. Depois você toma juízo, filho, e começa a vida nova. Mãe. Se eu sair daqui, muita coisa vai mudar. Pensei muito antes de te... de te escrever. Eu sei que isso vai te dar muita depressão. Ale... Eu... Eu decidi que eu vou acabar com tudo. Por duas vezes eu tentei te falar, mas eu não tive coragem. Escrevendo fica mais fácil. A verdade é que eu não te amo mais. Esquece. Esquece. Promete que vai ser feliz. Eu vou fazer o mesmo. Lisa. Senhores, o réu não é uma criancinha inocente. Puros são os filhos da vítima que perderam o pai. Um homem extremoso, bom, digno, honesto. O réu tem 24 anos. Sabe perfeitamente bem o que é um revólver. É capaz de manejá-lo com perícia e até o provou. Porque feriu a vítima mortalmente. Senhores. No mínimo é ridícula a alegação de que não queria atirar, de que não queria matar. Como bem eu disse o ilustre representado do Ministério Público, com certeza, o réu queria apenas brincar. O réu é tão jovem. Tão inocente. Não, senhores. Não se brinca com a vida alheia. Não se brinca com a vida de um chefe de família. O réu seguramente ignora o que seja isso. Ignora o que seja a responsabilidade de uma esposa, de quatro crianças, como ignora quase tudo. O réu ignora o que seja uma arma. Não sabe sequer que uma bala pode matar uma pessoa. Ignora até, benedíssimo, que dinheiro não se toma emprestado arrombando cofres. O réu é inocente. E deve ser posto em liberdade, benedíssimo. Pra quê? Pra continuar contraindo dívidas. Pra pagá-las. Se é que tem a intenção de pagá-las algum dia. Com dinheiro emprestado em cofres arrombados. Nem que pra isso tenha que passar por cima das pessoas. Nem que pra isso tenha que matar chefes de família. Nem que pra isso tenha que usar armas sem querer. Nem que pra isso tenha que deixar quatro crianças órfãs. Esse, benedíssimo, é o roteiro desse jovem que se diz vítima da fatalidade. E é nossa responsabilidade, benedíssimo. Se deixarmos esse jovem inocente sair em liberdade. Ou se dermos a ele a pena mínima ele continuará na sua senda arrombando cofres matando chefes de família deixando mulheres viúvas e crianças órfãs. hoje eu sigo. E... pronto. Não, eu não quero não. Ah, come. Não vai comer não, Lisa? Tô sem fome. Fazendo o jejum você não vai salvar aquele cafajesse da cadeia. Pai! Mas é isso mesmo. Ela tá assim porque hoje é o dia do julgamento daquele marginal. O Alexandre não é marginal, pai. Meu Deus, se pensar que você ia abandonar a gente e fugir com aquele bandido, aquele desgraçado fez a tua cabeça. A decisão foi minha. A Lisa tá certa, pai. O Alexandre não obrigou ela a nada, não. Ela ia se mandar porque queria mudar de vida. É, bela vida ia ter. Ela não sabia que o cara era doidão. Paciência. Ela queria garantir um futuro, casamento, segurança. Entrou pelo cano, tudo bem. Mas vai se fazer o quê? Tanto que ela agora aprendeu, partiu pro oposto. Não tá interessada em mais ninguém agora. Acertou. Ninguém. O réu é uma pessoa profundamente egoísta, sem sentimentos, que acredita ser o centro do universo. Chega ao cúmulo de alegar que agiu em defesa própria. A defesa, como sempre, tentará convencê-los de que o réu é jovem e que não pode ficar tantos anos encarcerado. Com isso poderá, quem sabe, sensibilizar alguns corações aqui nessa sala. Mas em nome da responsabilidade desse juízo, a promotoria pede a punição do réu na forma do libélulo acusatório, a justa punição, porque ele é culpado de crime de latrocínio e por isso nós pedimos a condenação máxima. Obrigada. Esse aqui é meu filho, o Théo. Prazer, rapaziada. Doutor Teixeira. Tá bom? Prazer, hein? Prazer. Bom trabalho. E aí filho, quando é que eu te vejo outra vez? Você tem que aparecer mais na casa, ver mais a Paty. Daqui a pouco ela vai acabar esquecendo que você também é vó. Não esquece, não. Marca um dia, eu vim aqui te pegar O ambiente lá em casa tá tão triste A dona Maroca tá lá na cama, tá arrasada Posso imaginar, né, coitado? Agora é uma boa hora pra você fazer uma visita Tá bom Semana que vem eu passo lá Palavra? Palavra Ô, José Ô, Alberto Que engraçado encontrar você aqui Eu tava mesmo pensando em falar com você Pode ser? Lógico Tudo bem, Alberto? Tudo bem Querido Até sábado Tá? Fica com Deus Tá Vou ficar esperando Prometeu, hein Tchau, doutora Vera Tchau Você tem dois minutinhos pra me, tá? Tem Então, vamos tomar um café, vem cá Vamos lá Olha, Alberto Eu agradeço muito a tua atenção Mas eu já tinha me decidido mesmo Não me separada de nada Pelo menos por enquanto Ainda bem Ainda bem Porque A Dinah não Não tá com forças pra suportar mais um conflito Se você forçar a barra, ela desmorou Não, não, não Eu não vou fazer isso Do jeito nenhum Seria até falta de caridade Acho que dá pra esperar um pouco mais Claro Enquanto você espera, quem sabe as coisas melhoram entre vocês dois Você sabe O ser humano tá sempre evoluindo Não, a Dinah Quer dizer, o ciúme dela Ai, mas pode ficar fria Fica tranquilo Enquanto a Dinah estiver passando por essa crise Esse assunto vai ficar esquecido Obrigado Graçado, eu sempre pensei que você fosse meio garotão Agora eu tô vendo que é mais aparência Imagina Eu sou grato a Dinah Devo muito a ela Eu acho que não é bem gratidão que ela quer de você Olha, Alberto, eu pensei muito E a minha decisão não é precipitada Principalmente em relação ao ciúme E a marcação da Dinah Você não imagina o que eu passo O que eu venho passando Você não tem ideia Tortura As humilhações Mas ela não faz por mal, Theo A Dinah adora você Tá acima das forças dela Tá acima das minhas forças também Eu vou te falar uma verdade Acredita em mim, a Dinah É uma pessoa que eu gosto muito É verdade Ela tem mil qualidades É um ser humano incrível Eu gosto dela O que acontece com a Dinah O problema dela é o ciúme É isso Isso é que destrói Destrói com tudo A vida dela, a minha, a nossa relação Tá, mas o importante nesse momento É você ficar junto dela Ela vai precisar de mais, de mais, de mais do seu apoio Claro, claro, é exatamente isso que eu pretendo fazer Betel, você, pelo amor de Deus, desculpa Eu estar me metendo desse jeito na vida de você Que isso, Alberto Para com isso Eu sei exatamente aonde você quer chegar Até porque você é um amigo, né? E eu vou precisar muito de você no futuro Eu só quero que você entenda uma coisa A Dinah precisa ser preparada Claro, claro, não Se você sempre... Cansei, viu, pai? Jogaram bem, gostei de ver Vamos dar a caidinha na piscina? Bora Opa Eu também vou Vamos lá, pai? Não, eu vou tomar um suco Depois eu vou encontrar com você Legal, vamos lá Bora, piscina na data, bem Não sabe nada, hein Amigo, vem a conta Para mim, por favor Você tem uma camanha, assim Ai, o que é isso? Meu Deus Tira a mão de cima de mim Calma de nada Você estava caindo Eu segurei Fez mal Preferia ter caído no chão Calma, Dinah O doutor Otávio só quis ajudar Só isso Eu não quero a sua ajuda Preferia ter quebrado uma perna Me larga, você também Doutor Otávio, só desculpa 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 Só em pensar que aquele homem Botou as mãos em cima de mim Me dá até pulseira Dinah, o homem não é nenhum monstro Para de exagero também Ele é um atrevido Um cafajeste, um miserável Dinah, pelo amor de Deus O Theo falou que você perdeu o equilíbrio Pois eu preferia ter caído Quebrado uma perna, um braço Para com isso, Dinah Eu achei inacreditável O Rio de Janeiro é um lugar tão grande Esse homem tinha que estar aqui Você sabia que ele era sócio? Eu nunca vi antes Deve ser desses sócios Que aparecem uma vez na vida Outra na morte Mais inacreditável ainda Está aqui exatamente hoje Olha aqui, eu não boto mais os meus pés aqui Pode vender o título Dinah, você está sendo muito radical Dinah, esse clube é fechado demais Eu custei para ser admitido O título custou caro, você lembra? E depois a Pathy, quando crescer, pode aproveitar Este clube eu não quero mais Vende o título Dinah, pelo amor de Deus Sossega e aproveita o domingo Eu vou procurar a Pathy Eu não boto mais os meus pés aqui Aqui eu não fico nem mais um minuto Para com isso, Dinah É praga de bunganga Aí, Play Domingo que vem termina sua quarentena Aí você vai poder receber visita Aqui é assim O cara fica 30 dias sem poder ver visita Durante o treinamento Até ficar domesticado Sua família é grande, ô babaca? Ah, esquece, chefão Esse garotão, ele não fala comigo, não Vai Pai Tá te chamando Agora tá quentinha. Vem, vem. Outro dia, filho. Outro dia. Meu pai, ela tá chorando. Ai, meu amor. Tá chorando por quê? Deve tá perdida, Dudu. É. Cadê sua mãe? Não sei. Viu, pai? Ela tá perdida. É. Eu vou ajudar a achar sua mãe. Como é seu nome? Paty. Patrícia. Patrícia? Não chora, não. Vem contigo que eu vou ajudar você. Vem. Põe a minha filha no chão. Mãe. Paty. Eu não sabia que era sua filha. Parece que o senhor nunca sabe nada. Ei, peraí. Meu pai não podia adivinhar, né? Fica calma, Dudu. Maria. Maria, por favor. Ai, graças a Deus. Não tinha nada. Vê se agora não perde a parte de vista, hein? Maria, vem. Vai com a mãe. Vai. O senhor costuma frequentar o clube, é? Muito raramente. Pois fique sabendo que eu vou vender o meu título pra não correr o risco de encontrar o senhor aqui. Não seja por isso. Quando eu vier o telefono pro seu marido avisando, você não precisa vir. Ótimo. Isto é, quando o senhor não ligar, o senhor não vem. Perfeito. O acordo está feito. Ótimo. Para de falar assim com meu pai. Calma. Dudu. Você é uma criança, mas já tem idade pra saber que o seu pai é um homem muito injusto. É um carrasco. Não. 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 Não.